Hoje não se inscreveu no porcão, mas agora não dê atenção Eu peguei meu celular e cliquei no canal do porcão E é turma que acompanha aqui o canal do porco borrachudo galera Gente, aqui estamos gravando o primeiro vlog aqui do nosso canal Porco borrachudo, como todos sabem, o canal do porcão aqui é novo E vai passar um carro fela da gás, enfim de uma régua, vim aqui agora Não é que eu estou gravando, para, deixa ele passar Passou? Desgraçado Da agora não tinha ninguém aqui galera Pessoal, esse aqui é o primeiro vlog aqui do canal porco borrachudo E eu estou gravando para vocês, para dizer o seguinte Eu estava montando um PC Gaiden, entendeu? Só que foi o que aconteceu galera O meu PC Gaiden, eu desliguei ele sábado E quando eu fui ligar o desgraçado da porra do PC Na segunda-feira, ele começou a reiniciar Eu ligava e ele reiniciava e ficava reiniciando a desgraça Até que não reiniciou mais Então foi o que aconteceu, eu abri ele, dei um grau todinho nele Limpei a placa mãe, limpei tudo, passei borracha na memória Do desgraçado, troquei a bateria Porque ele também não estava mais memorizando né Que a bateria dele estava ruim E o computador era de segunda mão E eu cheguei a conclusão de que Ou as memórias dele estão queimadas Ou o meu nome daquele quadrado Desgraçado O meu nome daquela porra doido Ou o processador do computador está queimado Maluco Doido Para todo que não sabe maluco Com a memória até que não é caro não A memória Agora no processador O processador é mais caro do que o computador Eu dei 600 reais no computador E é desgraçado do computador Queimou o processador Eu não sei se queimou Vou levar hoje ele na assistência Mas galera O canal Porco Borrachudo É um canal novo É um canal de vlog É um canal de games Entendeu? Estou achando também Vou botar para mitar No Cartola FC esse ano Então galera A missão desse vlog É nós Nós vamos aí Ganhar dinheiro Com o youtuber Isso mesmo O primeiro dinheiro Que eu receber no canal Aqui Eu vou guardando esse dinheiro Eu vou guardando Para mim montar O meu PC games Isso mesmo Um PC games bom No dia de hoje Em 2017 No começo do ano de 2017 Em vez de 3 Seria um PC aí Dos 3 mil reais A 3 mil e 500 reais Porque eu já tenho Outro material Eu já tenho Já tenho mouse Teclado Até que uns 2 mil e 800 Dá para montar Mas eu quero montar Um computador top Das galáxias Que é para me trazer Os jogos tops da galáxia Para nós se divertir com vocês Eu já abri minha conta No Google AdSense E já tenho alguns centavos lá Aqui dos poucos vídeos Que meus amigos Estão assistindo Agora que nós chegamos A cada 50 inscritos Galera Eu vou pedir para vocês Se inscrever no canal Do Porco do Rachudo Deixar aquele like E porcado aí E a primeira renda Do nosso canal Nós vamos juntar Para comprar Um PC games Se não der para comprar O computador completo Que eu acho que eu vou comprar Por parte Eu vou comprar Primeira a placa manja Depois eu compro o processador Por parte eu acho que é melhor Mas é isso aí galera Porcão com o Rachudo Aqui queimou O PC Do Porco Eu vou tentar consertar Essa porra galera Vou trazer like Para vocês aqui Entendeu? Então eu vou pedir Para vocês se inscreverem Se tiver algum empresário Aí assistindo Porcão aí De alguma loja De informática Muito bem conceituada Aqui no Brasil E nas galáxias Aqui do universo Você pode estar doando aí Ou então Uma placa de captura Aqui para o Porcão Entendeu? O Porcão também está precisando De uma placa de captura Ou então Um PC game Que eu vou estar divulgando Seu canal Que eu tenho certeza Que o canal do Porcão Vai chegar aí A mais de 100 mil inscritos Breve, breve E quem sabe aí Passar aí de um milhão De inscritos aí E não receber nossa placa Serrar É não galera Estou brincando Não vou serrar minha placa não Porque eu não sou Retardado mental Até que Era uma boa ideia No tempo do Adua Mas ele foi o primeiro a fazer Então Não adianta eu serrar A minha placa E ser inscrito Quando chegar Não é verdade? Então é isso aí Que eu queria passar Para vocês galera Que eu vou gravar Minhas BMP pelo celular E De algum patrocinador Para patrocinar O Porco Boa E entrar em contato Não vai deixar o seu comentário Abaixo E com o seu e-mail Que eu vou estar entrando Em contato com você Ok? Abraço aí para você A ver o carro Desgraça Passa a hora Agora nós que estou gravando Miserável Então galera Abraço para vocês Fui Nos vemos aí No próximo Um grande play Esse aqui foi só O primeiro vlog No canal Porco Borrachudo Comente aqui embaixo Que você está achando Nosso canal Abraço e fui Não gosto de escrever no porcão Mas é claro Eu não dei atenção Eu peguei o meu celular E pintei o canal no porcão Esse ano tem cartola FC Nossa amiga nós vamos vencer